A dona Clevis Souza Ribeiro, de 71 anos, precisou ir a uma consulta médica na Policlínica Universitária da FURB porque, quase 10 meses depois de ter tido Covid, ela ainda sofre com sintomas. Ainda sinto um pouco de fraqueza, sinto dor no pulmão, até estou aqui para consultar por causa do pulmão, né? E, na verdade, mais a fraqueza é essa dor no pulmão que eu fiquei. No começo que eu tive o Covid, eu fiquei muito fraca, fiquei uns 2, 3 meses assim bem ruim, com muita dor no peito, dor no pulmão, doía quase todo o corpo, né? Depois foi melhorando com tratamento, tomando remédio e agora ainda estou com um pouco de dor no pulmão, né? Por isso que eu estou aqui. A médica transferiu aqui, né, para consultar, porque ela até escutava um ruído no meu pulmão esquerdo, né? E eu estou aqui para a consulta, mas estou me recuperando, mas ainda tem sequelas, né, que a gente ainda está sofrendo. Os sintomas da dona Clevis são apenas alguns das inúmeras sequelas deixadas pela chamada síndrome pós-Covid. A Organização Mundial de Saúde classifica como síndrome pós-Covid um conjunto de manifestações prolongadas apresentadas por pacientes que tiveram coronavírus. Os mais frequentes são dor de cabeça persistente, perda de memória, déficit de atenção, ansiedade, depressão, alterações cardíacas, problemas digestivos, insônia, fadiga extrema, falta de ar e dores musculares. Os sobreviventes têm apresentado muitas sequelas, muito variadas, não só respiratórias, mas de várias naturezas cognitivas, principalmente saúde mental, né, porque o nível de sofrimento é muito grande para quem passa por isso, né, até para quem não fica doente, mas quem está convivendo com isso, nós todos estamos convivendo, então muitas sequelas de saúde mental, de sofrimento mental. Então todas essas sequelas começam a aparecer agora no sistema de saúde, e o sistema de saúde precisa se preparar para elas. Para tratar de pacientes com a síndrome, a Universidade Regional de Blumenau, em parceria com a Prefeitura Municipal de Blumenau, deve inaugurar ainda neste mês de junho um ambulatório especializado para pacientes com sequelas da Covid-19. Esse projeto nasceu, as conversas foram feitas com a nossa vice-prefeita, né, a Maria Regina, aonde a gente começou a articular a necessidade. O importante disso é saber que entre esses parceiros, além dos cursos, além da Prefeitura e a FURB, é a necessidade final, é o atendimento a esse paciente. Então, essa parceria, ela nasceu para que a gente tivesse o benefício final, que é o atendimento. A fisioterapeuta Márcia, que é uma das profissionais que está à frente do projeto pela FURB, destaca que o ambulatório também vai ajudar a desafogar o Sistema Único de Saúde, já que sem o espaço apropriado, esses pacientes iriam precisar de atendimento em outras unidades de saúde do município. A gente sabe que a saúde pública, ela pode estar no máximo dela com as doenças que normalmente a gente tem no hall de doenças. Com a apresentação da Covid, veio a acometer mais pacientes. O acometimento de mais pacientes vai precisar de mais serviços da rede. E talvez a rede, e aqui eu não estou julgando, mas talvez a rede possa não ter todo esse espaço para a adaptação de todos esses pacientes. Então, é um projeto inovador, inovador. Não tem esse projeto em lugar nenhum, a gente não conseguiu ver isso em lugar nenhum. Quando a gente estende isso para todos os cursos da área da saúde, envolvendo então a expertise dos nossos professores, a expertise dos nossos alunos na composição do atendimento final a esse paciente. A prefeitura deve destinar 2,4 milhões de reais em parcelas mensais de 200 mil reais para manter o projeto durante o período de um ano. Já a FURB vai ceder o espaço físico, no Complexo Integrado de Saúde, os profissionais e os estudantes, que poderão atuar como bolsistas e estagiários. Ao todo, são 10 cursos da área da saúde e o curso de serviço social da universidade participando ativamente do projeto. O paciente pós-covid, ele vem até nós encaminhados dos serviços da rede, dos AGs, das estratégias de saúde da família, dos hospitais conveniados à prefeitura e aí eles são triados para cá. A partir do momento em que eles são triados para cá, eles vão passar por essa gama de cursos que a universidade, então, está propondo de fazer esse projeto com a articulação de todos esses cursos, avaliando esses pacientes conforme a necessidade desse paciente pós-covid. Então, a gente vai trabalhar em cima das sequelas que a covid determinará. Além do ensino e do atendimento ao paciente, a universidade também vai desenvolver pesquisas científicas sobre o assunto, a fim de entender mais sobre as causas da síndrome pós-covid. Uma dimensão de pesquisa, uma dimensão de ensino e uma dimensão de cuidado, de atenção às pessoas. Isso é típico de uma universidade. Então, só um serviço de saúde que pode contar com uma universidade consegue montar um serviço com todas essas dimensões. porque as pesquisas são muito necessárias. Então, a gente conhecer essa pessoa, do que ela tem adoecido, quais associações desses problemas que ela está apresentando, como tratar, é uma outra coisa importante. Nós vamos tratar de uma maneira interprofissional, ou seja, serão vários profissionais especialistas e eles vão trabalhar juntos. Isso é uma dinâmica, uma forma de tratar muito inovadora que tem no SUS, na atenção básica, né? A gente chama de projeto terapêutico singular, é compreender essa pessoa a partir de todas as dimensões que ela vem apresentando e apresentar uma resposta nesse nível de várias especialidades. Então, é um serviço bastante inovador que nós vamos ter aqui. Quer ficar por dentro de todas as notícias da FURB? Então, inscreva-se no nosso canal de YouTube, youtube.com.br e siga-nos no arrobajornalismofurbtv no Instagram.